Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. De um cilindro contendo 45 gramas de gás metano, foram retirados 0,7 mols. O número de mols que restaram no cilindro é de quanto? Bom pessoal, imaginem vocês que a gente tem aí um recipiente, um cilindro, e aí dentro desse cilindro a gente tem uma quantidade de 45 gramas de metano. Só que os 45 gramas é uma massa e a gente precisa saber qual é o número de mols que a gente tem nessas 45 gramas. Então aqui nós temos uma massa de 45 gramas de CH4, só que eu não sei ainda quantos mols eu tenho nessas 45 gramas. E essa vai ser a primeira coisa que a gente vai tentar calcular aqui, qual o número de mols nas 45 gramas. Como que a gente faz esse cálculo? É bem simples. Você precisa primeiramente saber a massa molar que a gente tem do CH4. Então você vai fazer o cálculo da massa molar, que é a massa que você tem a cada 1 mol de moléculas de CH4, tá? Medida em gramas por mol. Qual que é a massa do CH4? É simples. Você vai pegar aqui a molécula CH4, qual que é a massa do carbono e qual é a massa do hidrogênio que a gente encontra na tabela periódica. A do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1. Só que o hidrogênio ele aparece 4 vezes dentro da molécula, então você vai multiplicar 1 vezes 4, que é igual a 4. E depois você vai somar a massa do carbono com a massa dos hidrogênios, para você encontrar a massa molar que você tem do metano, que é o CH4. 12 mais 4 é igual a 16. Então a gente tem uma massa molar que é de 16 gramas por mol para o metano. Isso significa que a gente tem 16 gramas de metano, 16 gramas de CH4, em 1 mol de CH4, tá? Em apenas 1 mol. Só que vem a questão e ela me fala o seguinte, ela fala que dentro do cilindro a gente tem não 16 gramas, mas 45 gramas. Então, com 45 gramas de CH4, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter do CH4? Bom, para descobrir esse número de mols, a gente vai fazer uma regrinha de 3, que é uma multiplicação cruzada. O CH4 vai multiplicar por 16, o que vai dar 16 vezes CH4, e do outro lado da igualdade, o 45 multiplica por 1, o que vai dar 45. O 16 que está multiplicando pelo CH4, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter o 45 dividido por 16. CH4 vai ser igual a 45 dividido por 16. Logo, X nesse caso vai ser igual a 2,81 mol de CH4. Esse é o número de mols que a gente tem de CH4 dentro daquele nosso recipiente. Se eu tenho, então agora a gente pode substituir esse valor aqui, né? Se eu tenho 2,81 mols de CH4, e eu retirei do recipiente 0,7 mols, com quantos mols a gente vai ficar? É só você pegar 2,81 mol, que é o que eu tinha, nas 45 gramas, tá? E subtrair 0,7, 0,70, né? Mol. Aí vai ficar 1 menos 0 é 1, 8 menos 7 é 1, 2 menos 0 é 2. Então vão ficar 2,11 mols de CH4. Esse é o número de mols de metano que ficou dentro do recipiente, depois que saíram aqueles 0,7 mols ali, beleza? Qual que é a alternativa correta? Aqui, 2,1, né? Esse 2,81, que foi o que a gente calculou, é o número de mols que a gente tinha nas 45 gramas. Mas como foram retirados 0,7 mols, então você tem que subtrair aqui pelo 0,7, tá? Letra D é a alternativa correta dessa questão. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Então se inscreva aqui no nosso canal e fique de olho para você receber aí as nossas notificações de vídeos novos, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau! 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 Tchau!